Lou era uma criança muito custosa. Que cedo! Vou furar os velhos desse carro! Eu preciso de uma criança para preparar minha função de beleza. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Álcool! Vou colocá-la na poção! Bom que pega fogo! Estou sentindo o cheiro de uma criança custosa! Vou procurá-la! Estou sentindo o cheiro de uma criança! Olha ela! Olha a bruta! Brincando, né? É! Nunca mais! Brincando, 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 brincando... Não escapará! Não escapará! Eu sou maligna! Vou colocar ela no meu caldeirão! Criança maldita! Criança maldita! Vou preparar a minha poção! O pezinho de uma criança que eu arranquei semana passada! Ficou... Ficou uma cueva! O peixinho daquela menininha que eu roubei do aquário! Nunca mais verá ele! Ha, 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 ha! Ai! Um porquinho! Um porquinho de bacon! Para calçado saboroso! Hum! Delícia! Hum! Eu não posso comê-la! Tenho que usar na poção! Pessoa detetive de criança Pegou uma denúncia como a bruxa pegou essa criança Estou indo procurar Acho que achei Olha ela Minha poção já está quase pronta Quem é essa mulher? Pessoa maldita Não me roubou essa criança Não me passa Vamos, não tenha medo, vou te levar para sua casa Para sua mãe Perdoa Perdoa Eu, Arthur Eu, Rafa Eu, Rafa Vamos lá.